Fazendo sexo com o meu empresário de novo. Eu já disse umas mil vezes... Como soube? Então eu acertei. Então eu estava certo. E olha que eu estava falando só de brincadeira. Fazendo sexo com o meu empresário outra vez, eu já te disse um milhão de vezes. Como você soube? Eu acertei. Eu acertei. Eu estava fazendo uma piada de mau gosto. 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 Eu estava fazendo uma piada de mau gosto.